Tá tudo limpo, né? Aqui na nossa região, isso significa que se acontecer vai ser uma garoa, um chuvisco só. A frente fria perdeu força no meio do caminho, tá? Só chuviscou em algumas cidades e existe essa possibilidade, então, como eu falei, de garoa só. Nosso destaque é o frio, não adianta, né? Essa queda na temperatura por influência da massa de ar polar. Hoje, inclusive, podemos ter a mínima invertida, tá? A menor temperatura do dia deve ser registrada à noite. Aqui em Ribeirão Preto, a sexta começou com termômetros na casa dos 14 graus à tarde. Então, outras temperaturas, 25 graus em Altinópolis, isso se tiver alguma abertura de sol, tá? Senão, a temperatura não deve chegar a 25. 23 é a máxima em Franca, Jardinópolis com 22. E em Pirangi, a temperatura ao longo do dia não deve passar dos 18 graus. Então, a temperatura já sobe bem menos em todas as cidades da nossa região, tá, Bruna? Esse é o 9 graus. Temos a previsão para Sertãozinho. Em Sertãozinho, o dia deve começar com 13, a máxima fica em torno de 25. No domingo, aos poucos, os termômetros ao longo do dia vão subindo um pouquinho mais, porque o sol volta a aparecer, ele volta a brilhar forte em alguns períodos. Então, a máxima pode bater os 26. E aí, na próxima semana, o sol volta a predominar, as nuvens vão se espalhando. A gente tem uma condição de temperatura subindo cada vez mais. Até terça-feira, a máxima em Jabuticabau pode bater os 27 graus, mas até o fim da próxima semana, a gente já tem termômetros passando dos 30 mais uma vez. A gente percebe que a nebulosidade vai sumindo, o sol volta a predominar, brilha forte e a umidade do ar brilha.